Olá, hoje no curso de Matemática e Raciocínio Lógico, a gente vai resolver uma questão da Olimpíada Brasileira de Matemática da Escola Pública. Essa questão, ela foi pedida no ano de 2013, é a questão de número 6, da primeira fase, nível 1. É o problema da faixa da área do retângulo dividido em partes iguais. O enunciado do exercício é o seguinte. A figura representa um retângulo de área de 36 metros quadrados, dividido em 3 faixas da mesma largura. Cada uma dessas faixas está dividida em partes iguais, uma em 4 partes, outra em 3 partes e a terceira em 2 partes. Qual é a área total das partes sombreadas? Bem, então pessoal, a gente tem aqui um retângulo, e esse retângulo aqui, ele foi dividido em partes iguais, certo? Em 3 faixas. Então, em primeiro lugar, vamos detectar onde estão essas faixas. Olha, aqui é o retângulo total, e as faixas aqui, olha, primeira, segunda. Então, se o retângulo for dividido em 3 faixas, então esta faixa aqui, possui a mesma área desta faixa aqui, possui a mesma área desta faixa aqui. Então, é o seguinte, quanto é a área total? 36. Se eu tenho 3 faixas, divido por 3. Então, eu tenho um valor exatamente de 12 metros quadrados em cada faixa, perfeito? Então, aqui eu tenho 12, aqui eu tenho 12, e aqui eu tenho também 12, perfeito? Mas o examinador diz o seguinte, cada uma das faixas está dividida em partes iguais, uma em 4 partes, outra em 3 partes e a terceira em 2. Olha, se cada uma está dividida em um número de partes fixado pelo examinador, vamos ver quais são. Uma em 4 partes, olha, 1, 2, 3, 4. Então, cada uma destas partes, vale quanto? Se a área total daqui vale 12, se eu dividir 12 por 4, foram 4 partes, eu vou ter 3 metros quadrados em cada parte. A segunda vai ser 12 dividido por 1, 2, 3, por 3. Então, cada uma das partes vai ter 4 metros quadrados. E a última, 12, 1, 2, são duas partes, 12 dividido por 2. 12 dividido por 2, isso aqui vai dar igual a 6. Mas o que se pede é o seguinte, qual era o total das partes sombreadas? Ora, as partes sombreadas, quais são as sombreadas? Seria esta daqui, mais esta daqui. Esta e esta, e esta daqui. É só a gente verificar quanto é que vai dar isso aqui, né? Vamos fazer, né? Perfeito? Vamos fazer logo de pronto. Então, vamos lá. Vamos, no caso, continuar aqui, certo? Olha bem. Aqui, cada uma destas partes vale quanto? É da primeira faixa. Vale 3. Cada uma destas partes vale 3. Ora, se eu tenho duas, então vai ser 3, mais 3. Ou seja, 3 daqui e 3 daqui. Na segunda faixa, eu tenho duas marcadas. Cada uma destas vale quanto? Vale 4. Então, eu adiciono mais 4 e mais 4, porque são duas. Mais 4, mais 4. E na última? Eu só tenho uma. Quanto é que vale a última? Vale 6. Então, mais 6. Então, agora, quanto é que valeria isso? Vamos fazer aqui o cálculo. 3 mais 3, 6. 6 mais 4, 10. 10 mais 4, 14. 14 mais 6, 20. Então, deu 20 metros quadrados, que é a resposta do item B de bola. É, pessoal, muito grato pela atenção. Continue a prestigiar nosso canal, a mandar seus comentários, a se inscrever em nosso canal. E até a próxima. E até a próxima. Obrigado.